DJ Lucas N, solta a putaria porra, solta a putaria porra, solta a putaria porra Quem tá barulhando as cobertas de Guarulhos é ele mesmo, caralho, é o DJ Caiã, porra Se tu quer pensar na sua vida, ouve neguinho do cachê tricô no MCMN, tu só rouve safadeza Tu clicou no Mandelão, tu só rouve safadeza Pau na boca e pau no cu, e também pau na buceta Chorar pra quê? Chorar pra quê? De magrinha é o caralho, a porrada vai comer Pau na boca e pau no cu, pau na boca e pau no cu Vá porrada, vá porrada, vá porrada, vai comer Pau na boca e pau no cu, pau na boca e pau no cu Vá porrada, vá porrada, vá porrada, vá porrada, vai comer Pau na boca e pau no cu Vá porrada, vá porrada, vá porrada, vai comer Pau na, pau na, pau na, pau na, pau na, pau na, pau na boca e pau no cu Pau na boca e pau no cu Vá porrada, vá porrada, vá porrada, vá porrada, vá porrada, vá porrada, vai comer Pau na boca e pau no cu Vá porrada, 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 Obrigado.